O Campo Mourão começou com tudo pra cima do Mangueirinha. Tom para Pedro Carioca que devolveu pra esse chutaço de Tom. 1 a 0 no ginásio José Dias de Almeida. Depois Pedro Carioca para Tom. O camisa 18 fez o segundo. Outra vez Tom para Guilherme que cruzou para Pedro Carioca fazer 3 a 0. O MEC não desistiu e Leite tabelou com uma linha. Leite descontou 3 a 1. Mas no segundo tempo roubada de bola do Campo Mourão. E após troca de passes Vitor Hugo fez 4 a 1. Na reta final erro da defesa do Campo Mourão e Leite aproveitou. O camisa 23 descontou pro Mangueirinha. Final de jogo Mangueirinha 2 Campo Mourão 4. O Campo Mourão terá vantagem do empate para passar de fase.